O corpo de bombeiros de Sombrio registrou uma ocorrência inusitada durante a madrugada desta quinta-feira. A guarnição foi acionada por volta das 2h15 da manhã e se dirigiu para uma residência localizada na rua Francisco Possamai, no bairro Furnas, em Sombrio, para atender uma solicitação de captura de um réptil. No local, foi localizado um jacaré com quase 2 metros de comprimento, que seria possivelmente da espécie Papa Amarelo. O animal se encontrava embaixo de um veículo que foi retirado do local para facilitar a remoção do mesmo. O jacaré foi estabilizado pelos bombeiros com o uso de cordas, um cambão e bloqueio visual, e em seguida transferido para a grade de captura específica. Com o apoio de uma outra viatura dos bombeiros, o animal foi solto em seu habitat natural. Ninguém se feriu.